Santa Cruz, viu? Fala, Alex Santos, João Fernandes, todos os ouvintes, internautas da 98FM. Estamos aqui na Santa Cruz Eletrocel, essa loja que toda sexta-feira a gente tá aqui. É sextou de ofertas, como sempre, com grandes ofertas, grandes promoções. E o Denilson caprichou mais uma vez pra essa sexta-feira. Tudo bom, Denilson? Bom dia. Bom dia, Etnatan. Bom dia, Alex Santos. Bom dia, os ouvintes da Rádio Santa Cruz e bom dia, os internautas. É verdade, Etnatan? Sextou, por aqui estou, aqui na Santa Cruz Eletrocel, já com esse corredor aqui lotado de ofertas de preço baixo. Pra você, amigo ouvinte, pra você, amigo internauta que está aí em casa agora, então, você não perdeu nada até agora. Estamos entrando ao vivo, isso mesmo. Então, aumenta o volume do rádio, fica pertinho do rádio pra ouvir aí, você também que está na zona rural, você que está nas cidades vizinhas, você que vai no seu automóvel, aumenta o volume do seu rádio, porque se quiser preço baixo de verdade, vai ser um final de semana inteiro aqui, Edpo, de preço baixo que você vai economizar e poder escolher qualquer produto aqui na nossa loja. Pois é, então, olha, pega o lápis, pega a caneta, pega o caderno, né, Denilson? Porque eu sei que seus clientes, muitos deles, vêm com caderninho anotado das ofertas pra dizer, olha, escutei no rádio, é desse jeito. Com certeza, Edpo, e aqui a gente baixa preço de verdade. Aqui a gente não pega o produto que estava na prateleira lá em cima e baixa ele pra baixo, não. Aqui a gente mexe no preço, Edpo. Quem visita a nossa loja aqui sabe como é que é. Então, o pessoal já fica esperando, como você disse aí, já fica aguardando nossos flechas aqui na sexta-feira pra anotar o preço, trazer pra loja e confirmar que é isso que a gente está falando. E como o preço baixo é de verdade aqui, Edpo, a gente está vendo aqui, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que está precisando de garrafa de café, isso mesmo, renovar aí a sua cozinha, presentear alguém com garrafa de café de um litro, equipamento moderno, que essa esquenta, viu, Edpo? Essa tem uma lá em casa, que ela é quente, que pega fogo, como se diz. É daquela que você bota o café e ela pela a língua, viu? Se não tiver cuidado, meu amigo. Então, garrafa que custava, amigo, de um litro, de R$ 89,99 por apenas R$ 39,99. Edpo, já imaginou presentear alguém com R$ 39,99? Gente, garrafa de café é qualidade de vida. Quem é que não gosta daquele café quente, né? É verdade, Natão? Com certeza, é bom demais. E passa o dia aí quente, viu, uma garrafinha dessa. Denilson, tem mais oferta? Com certeza, Natão. Segue o corredor lotado de ofertas, Edpo. E eu deixei essa segunda opção aqui agora, para falar que semana passada foi um sucesso. Nós carregamos e não deu tempo de chegar um pedido. Nós separamos apenas 100 unidades semana passada do Rodomop aqui na loja. Colocamos o preço aqui de custo, que eu vou tirar até o cabo dele aqui da frente. E já, já eu vou mostrar aqui para quem está em casa. E o Rodomop, gente, de 12 litros voltou. A gente fechou mais um pedido. Foi uma parceria que nós fizemos com a Toc. Mais 100 unidades chegaram ontem na nossa loja. E hoje, o pessoal passou a semana pedindo. Teve muita gente que procurou e realmente tinha esgotado na nossa loja. Então, chegou mais 100 unidades em todas as cores. São diversas cores. Que você pode entrar agora no Instagram. Já fazer sua reserva. Gente, MOP 12 litros de R$ 99,00. A gente autorizou aqui mais 50% de desconto. Ficou R$ 49,99. A gente faz essas ofertas malucas aqui, na sexta e no sábado. Que é para também o cliente possa economizar. E a gente faz um esforço semanal. Para que ele pegue o preço baixo e aproveite essa oferta. Então, a Santa Cruz Eletrocel, gente. Ela está lotada de ofertas que você não pode perder. Você que está em casa. Então, não perca, gente. MOP 99, R$ 49,99. É só na Santa Cruz Eletrocel, viu, Ed? Tem que vir logo porque vai esgotar de novo. Com certeza. Venha garantir o seu logo. Porque R$ 49,90, Ed. Eu digo aqui a quem vem aqui na loja. Quando a gente está aqui. Que um pano. Se você comprar um pano de chão daquele de microfibra. É quase esse preço. Imagina um negócio moderno. Que você não vai sujar as mãos. Nem danificar suas unhas. Mas qualquer pessoa pode passar o pano ali em casa. No seu apartamento. Seja homem, seja mulher, seja menino. Dá para passar com a maior facilidade de hoje em dia, viu? Top, top. De verdade. Tem mais uma oferta aqui especial para os ouvintes e internautas. Que estão nos acompanhando, hein, Denilson? Agora, essa é para os ouvintes que estão nos acompanhando. Com certeza o pessoal estava pedindo aí oferta de forno. Devido ter muita gente que já tem um micro-ondas. Mas está querendo o forno. E não quer utilizar gás de cozinha no seu forno, no seu fogão, Ed. Então, gente. Preparamos esse forno aqui. Super moderno. 42 litros. Marca sugar. Com garantia de um ano. Para quem consegue ver aí, Ed. Qual o tamanho desse forno? Meu amigo ouvinte. Minha amiga ouvinte. Segue o nosso Instagram. Quem não seguir aí. Quem estiver só ouvindo na rádio agora. Vai no nosso Instagram. Conferir esse equipamento aqui. Que já vem com a grelha, Ed. No ponto aqui de você fazer bolo. Fazer seu frango. Fazer seu assado. Com economia de gás. Que não vai usar gás nele. E agora, Ed. Tampa de vidro, viu, gente. É um equipamento moderno. Na cor preto. Que está em alta tendência aí da moda. E você não pode perder. Então, o preço, gente. Quem está esperando o preço. Forno. 42 litros. Marca sugar. Está com um ano de garantia de 599 por apenas 399 reais. Toda loja é parcelada em 12 vezes sem juros. O pessoal vem, aproveita. Ainda tem essa acomodada. Inclusive, até cartão faz aqui e já segue um produto. É. Esse é um diferencial nosso aqui também da Santa Cruz Eletrocel. A gente, como sempre, dispara na frente aí. E essa é a novidade que a gente já está há mais de 3 anos fazendo aí cartão de crédito com a bandeira Mastercard, gente. Não é um cartão qualquer. É um Mastercard que é aceito em mais de 50 milhões de estabelecimentos. E com um diferencial também, Ed. Porque a parceria que a gente fecha com a Factory, a gente libera um crédito pré-aprovado para vocês e não precisa comprovar renda, viu, gente. Isso mesmo. A dificuldade que tem de se aprovar um cartão é porque precisa comprovar renda. Aqui não precisa comprovar renda. Basta vir até a nossa loja portando RG e CPF para encher sua proposta. E aqui, Ed, foi a proposta mais rápida do Brasil. São apenas 45 segundos para a gente liberar um crédito para você comprar qualquer produto da nossa loja. Vai desde o faqueiro lá que a gente tem na cozinha até os telefones celulares, geladeira. São um mix, Ed, de quase 9 mil produtos aqui na nossa loja que você pode adquirir. Então, sempre estamos finalizando aqui no Flash, Ed, que tem gente que está em casa e quer saber onde é a loja. E eu vou fazer... Agora, eu quem vou perguntar a você se você sabe o endereço da nossa loja, a Santa Cruz Eletrocel, viu, Ed? Ah, isso é fácil. Aqui na Cosme Ferreira Marques, você vem aqui da Praça Coronel Ezequiel. Já vê logo a Santa Cruz Eletrocel do lado esquerdo, próximo ao sinal. Não tem erro. Vem, inclusive, está aberto na hora do almoço tudo, né, Denilson? Ed, mais um diferencial que a gente também sai na frente aqui é que a nossa loja, gente, não fecha para almoço. O nosso horário de funcionamento é das 8 às 18, sem intervalo. Então, você que trabalha no comércio, você que trabalha em qualquer setor público ou privado, tem aquele intervalozinho de almoço ali, corre aqui na Santa Cruz Eletrocel. Nossa turma aqui está de braços abertos para atender vocês da melhor forma, com a sua necessidade, e garantindo aquele preço baixo que só aqui você encontra. Então, faço o convite a você nesse final de semana. Qualquer produto que você quiser de casa, vem aqui procurar o que a gente tem com preço baixo de verdade. E o convite é a turma do Instagram, viu, Edpo? Você aí, amigo ouvinte da Rádio Santa Cruz que não segue o nosso Instagram, eu convido você para ir lá agora, na arroba Santa Cruz Eletrocel, segue nossa página e vai lá no direct e dizer o que você quer que entre em oferta semana que vem. Porque a gente vai ouvindo vocês, de acordo com o que o pessoal pede, a gente implementa aqui na loja com aquele preço ali, porque é 50% de desconto. A gente repassa produto para o cliente, que é tão bom que ele volta para comprar outro produto, viu? Valeu, Denilson, a gente agradece mais uma vez. Então, vem para cá, pessoal. Final de semana com essas ofertas e outras, só na Santa Cruz Eletrocel. Segue com vocês.